É minha galera, vamos ver aqui né minha galera, junto comigo aqui as novidades né minha galera, hoje tá cheio de novidades, como vocês podem ver né, o Havaquinha já tá com a nova interface, né, quando você inicia aí o game né, tá com a nova interface aí muito linda, né minha galera, show de bola, hoje começou aí né minha galera, opa, negócio aqui bugou, mas é o novo evento aí que começou né, do Sol Solares ó, no momento não há evento disponível né, não sei se o de vocês estão assim, mas eu acho que o do Sol Solares já deve ter começado né, vamos aqui pro que interessa né, vamos aqui ver em pacote né, se foi lançado aí algum pacote aí né, muito interessante, voltou aí os novos olhos né minha galera, esse olho aí eu tenho na minha conta pessoal, quando eu comprei eu acho que foi 60 reais né, na época, e agora ele tá no valor aí de 77 reais e 19 centavos, muita gente me pergunta sobre os olhos né, que eu tenho lá ó, então ele tanto tem nessa cor escura, como ele tem nesse azul aí ó minha galera, eu acho que ele veio em coroas, se eu não me engano ele vem em coroas, esses olhos azuis, beleza, então pra quem me pergunta aí, ah qual é o olho que você usa no Dê, é esse aí ó, tá, eu uso ele lá na minha conta do Dê, né, que é esse olho aí ó, olho de viajante, beleza, ele voltou aí o pacote, no valor de 77 reais e 19 centavos, 33 mil de avacões e 3,50 de dimas, beleza, agora vamos aqui minha galera, ver o outro pacote, esse outro pacote aqui também, eu acho que é um pacote que já voltou aqui, não, esse é novo, esse aqui ainda não tinha vindo, eu acho né, que esse é o pacote novo do evento ó, né, abra espaço exclusivo e colete cápsula de energia mais rápida, com oferta do festival VIP, então deve ser né, pra você ter aquele aceleramento em algumas coisas aí do novo evento né, que é o crachazinho, é que legal, muito maneiro essa parada de crachá né, 3, 300 de avacões, não, 300 de dimas e 9 mil de avacões né, pelo valor de 24 reais e 69 centavos né, topzera né, deve ser do novo evento, e vamos ver aqui o outro né, o outro pacote aqui, o outro pacote é esse aqui, esse pacote aqui eu acho que já voltou aqui no, no avacões, se eu não me engano é um pacote que é repetido tá, eu acho que esse pacote já veio, onde tá no valor de 43 reais né, 19 centavos, 17 mil de avacões e 150 de gemas né, e vem essas duas roupas aí, belíssima, beleza, agora vamos aqui pra mais um pacote, que parece que é um pacote aqui de asa, né, vamos ver aqui, vamos ver se ele vai abrir agora, é esse pacote aqui ó, né, eu não sei se eu acho, ah não, aqui não é o pacote, é o signo né, o zodíaco né, do câncer, né né, minha galera, é o signo de câncer, ah eu achei muito linda essa asa da outra vez que voltou, e é bom que a cada ano o avacinho né, minha galera, fica retornando esses pacotes dos signos né, eu queria muito poder comprar o meu signo né, que é do mês de setembro aí, que é virgem, né, eu queria muito comprar meu pacote, mas né, 154 reais e 49 centavos, nossa senhora né, bem puxado né, 70 mil de avacões e 700 de gemas, é uma belíssima asa viu, é muito linda essa asa aqui, quem é esse signo aí, cânceriano, beleza, então são esses pacotes aí né, todos os quatro pacotes, não teve mudança aqui né, nas coroas, 20 por 3 e 9 né, não teve alterações de preço, beleza, agora vamos comigo aqui minha galera, na parte de loja, e vamos lá ver se lançou alguma casa né, casa pelo jeito não foi lançado né, ainda continua essas três casas aí né, com coroas né, pet screen, vamos ver se foi lançado algum aqui, é, é só o lobozinho aí que já vai embora né, que é o filhote aí ó, que vai embora aí que tá por tempo limitado né minha galera, aí daqui um dia ele vai embora, beleza, tá por tempo limitado, vamos ver aqui na parte de conjuntos né, pelo jeito não foi lançado aqui né, só os que já tava mesmo né, que são os dois, esse conjunto ali é belíssimo, aquele primeiro né, e esse aqui ó, já vai embora, agora que é o assalto perfeito né, um dos belíssimos conjuntos que eu achei viu, eu achei esse conjunto aí muito topzera, ele já tá com reloginho, e esse outro aqui também, que é o modelo do verão, que também é um belíssimo conjunto né, pelo jeito não foi lançado aqui nada, danças também já tá indo embora, essa aqui é o balanço lento, que legal essa dança, não sei se essa dança é nova, deve ter sido lançado hoje né, topzera, gostei demais dessa dança em uma, a dança toda quebra quebra, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, dança em pá, foi aquela ali que lançou mesmo né, só com coroas aí, poses né, acho que foi lançado essas poses aí, como vocês podem ver, uma que pode se fazer na caixa e as outras né, você pode tá conquistando aí com avacões, beleza, então os avacões pelo menos não foi esquecido né, minha galera, também tem essas aí ó, que eu acho que deve ter sido lançada agora né, se eu não me engano né, essa aqui ó, aperfeiçoamento de fórtum, essa outra aqui, celebração alegre, diversão do verão, então essas aqui foram lançadas agora ó, tá vendo minha galera, e tem ouro aqui que você pode tá fazendo aí, relaxamento do verão, na caixa, misteriosa, umbo papoia, que fofinho né, essas que ele lança com as coroas minha galera, é muito linda né, essas dançadinhas, aquela agarrando, ó essa aqui que fofinha, puro afeto, nossa senhora, eu acho tão bonitinho essas, essas poses que o avacinho tá lançando em casalzinho, pena que ele tá botando as mais agarradinhas, em coroas né, tem essa aqui que é 4, tá, essa aqui eu já, eu já vi né, então são essas aí, as ações, foi lançada essas ações aqui ó, que você pode tá adquirindo aí, olha que legal, apenas batendo papo, gostei, depois eu vou comprar essa aí, eu gosto muito de animações assim, falando do coração, que lindinho, ainda bem né, que seu avacinho colocou com avacões né, você pode me ouvir, isso aqui tem a ver comigo hein minha galera, isso aqui tem a ver comigo, eu vou comprar essa pra tá usando aí com meus amigos, você pode me ouvir, olha essa aqui, olha essa que gracinha, entelaçado mais profundo, nossa muito fofinha, e essa aqui que vocês já viram que é com coroas né minha galera, essas aí como vocês podem ver, olha essa que legal, ouça isso, nossa, vou comprar, vamos falar sobre isso, nossa que maneiro viu, você ficou sabendo, você ficou sabendo, que tudo agora é com coroa, tudo agora você tem que ter grana né minha galera, se não tiver grana, tchau tchau bebê né, gostei gostei, vamos agora na parte das roupas né minha galera, vamos ver aqui o que foi lançado, pelo jeito foi lançado só duas brusas né, para os homens né, duas brusas ali que eu já achei, muito bonitinha hein, gostei né, dessa jaquetinha aqui, nossa, muito linda, tudo a ver comigo, deixa eu ver essa aqui, se tem a ver, nossa, essa daqui me quebrou né, coroas né, coroas, hum, ele lança um negocinho, daqui a pouco ele pá né, a calça ali com coroa, que acho que já foi lançado, conjunto de roupas, tudo com coroas né, sapatos né, acessório foi lançado, esses aí que eu acho que já tinha sido lançado, característica também né minha galera, ou foi lançado essas bocas aí que eu não sei direito, mas ok, na parte aqui de beleza, foi lançado esses olhos aí ó, como vocês podem ver né minha galera, hum, o mais pintadinho jogou com coroa né, e tatuagem, então por aqui você dá para ver tudo ó, aí você vai clicando aqui nos parangolé, e você vai vendo tudo, e aqui sempre fica alguma coisa que o avaquim coloca que está em destaques, beleza? É, mas deixa eu ver aqui o lado das meninas né, vamos ver o lado das meninas aqui para eu não ser xingado, o lado das meninas também é a mesma coisa né, as roupas, a jaqueta, aqui vocês vão vendo minha galera ó, só foi lançado um negócio de conjunto de roupa, duas roupas ó, e onde está novo você clica ó, negócio aqui de acessórios né, onde está escrito novo você vai ó, e a parada aqui de beleza tá vendo, e nas partes de coroa, só dá um clique ali e navegar, beleza? Agora vamos ver aqui nas partes de móveis, se foi lançado alguma coisa de diferente, não, nas partes de coroas também não, pacotes, vamos no pacotes também não, ainda continua os mesmos pacotes, e caso você não queira né minha galera, ficar procurando tudo um por um, o que é que você faz? Clica aqui em novo, e aqui ó, vai mostrar tudo que foi lançado, tanto na quinta, como na terça-feira, beleza? O cabelo ali que eu achei muito legal esse cabelo hein, cabelo Guilherme, esse cabelo é muito legal, falar para o meu filho, colocar esse cabelo na máquina para ele, muito lindinho, né? Esse cabelo aí combina com o Lucas, e tal que o cabelo do Lucas na real é tipo assim né, é mais lisinho, o meu já é mais embolado, e aqui mostra minha galera, todas as postas, todas as danças, tudo que foi lançado, na quinta-feira passada, e hoje na terça-feira, você encontra aqui ó, cara, você queira navegar né, é só você vir na parte de novo, beleza? Então minha galera, isso foi as novidades que foi lançada né, eu mostrei tudo, aqui na parte de coisa de evento, deve estar bugado, vamos ver aqui em viajar, se o evento está por aqui, eu gosto de mostrar tudo detalhado né, amiga, dá para você tomar um litro de refrigerante, enquanto você assiste meu vídeo né, então está aqui ó minha galera ó, caso você não consiga entrar por lá, senta por aqui ó, está o acampamento cósmico, e está a parada aqui da praia né, que eu acho que vai rolar o evento aqui né, aí depois eu vou dar uma geralzinha lá, para a gente ver, e a parada que eu faço, e aí começou também um novo show né minha galera, vamos lá nesse novo show, para a gente ver se ganha alguma coisa, eu vou carregar aqui e já volto, essa aqui é a interface nova minha galera, belíssima né, a interface nova, mostrando para vocês um pouco aí, da nova interface né, o que vocês achou? Bonita né, nova interface aí ó, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos esperar logo carregar aqui né, eu ia dar pausa, mas já vou entrar logo aqui, né, o vídeo vai ficar um pouquinho longuinho, mas é bom né, que vocês vejam tudo, tudo, tudo que está rolando aqui no game, beleza? Os eventos já começou, está bugado ali, mas começou, cadê a cantora? A cantora não está aqui né minha galera, é só a mesma música, quando a cantora está aqui, ela fica aqui no microfone, não está aqui, pena que eu não posso né minha galera, colocar música, porque se não dá direito os autaurais né, aí fica meio tenso, então essa aí a cantora, como você pode ver ó, cara Rose né, então é isso né galera, que eu queria mostrar para vocês, beleza? Não tem nada de caixinha de presente, é só você escutar música aqui, e se divertir, e não esquece de ir lá, nas paradas lá do, do show, beleza? então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, vamos ver o que tem aqui, se tem alguma coisa de novo por aqui, né, vamos dar um rolê por aqui, ó, por aqui pelo jeito, é as mesmas coisas, tem aquelas pinturas ali, os microfones, as mesmas coisas, beleza minha galera? Então o vídeo foi esse, quem todos na paz, deu tempo você tomar aí, dois litros de refrigerante, enquanto vocês assistem os meus vídeos, e é isso aí, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, de alguma coisa aí, das novidades, sobre o evento, depois eu vou lá, e vou mostrar vocês aí, o que eu achei ou não, do novo evento aí, que voltou aí, do Sol Solares, beleza? fiquem todos na paz, Deus abençoe cada um de vocês, muito grato, por ter assistido o vídeo até aqui, Deus abençoe, fui!